Pessoal, bateu o desespero total no governo. O desespero é total e o governo está super ameaçado. Tanto é que isso tem sido refletido. Os ataques que foram feitos hoje ao Randolfe, ao Renan, ao Marazis, mostram esse desespero. São reflexos desse desespero. E para piorar a situação, cada dia que nasce, o sol surge e um novo problema aparece. E hoje nós tivemos muitos problemas. Eu ia quantificar aqui, mas nós perdemos a conta. Primeiro foi o depoimento da servidora que cuidava ali do PNI, o Plano Nacional de Vacinação. Ela mostrou por A mais B que o governo Bolsonaro nunca teve interesse em usar Coronavac e Pfizer no plano de imunização. E pior, colocou ainda mais problema para cima do coronel Osfranco. Tivemos datafolha mostrando a reprovação recorde de Bolsonaro. O dossiê, não é muita coisa. Vamos com calma, tem que respirar que eu estou agitado. Eu estou agitado logo daqui a pouco. Se você estiver vendo esse vídeo hoje, a quinta-feira, os membros do canal terão acesso àquele vídeo especial com histórias políticas. Você também pode ter esse acesso. São dois vídeos por semana. Por apenas R$1,99 é super barato. E também deixe seu like. Importante, nesse momento o YouTube ficou meio instável. O seu like vale mais do que dinheiro. Então clica aí no botão de gostei. Eu nem sei por onde começar. Vamos começar pelo dia de ontem. Porque vocês ficaram sabendo. O depoente bolsonarista mentiroso foi preso pela CPI. E o motivo dele ter sido preso foi que supostamente ele teria um dossiê. Um dossiê que ele entregou para o Onyx Lorenzoni. Olhem só, ele entregou para o Onyx Lorenzoni que poderia complicar outros ministros, senadores e também o Ministério da Saúde. Porque ficou muito claro nesses últimos dias que dentro do Ministério da Saúde isso está sacramentado. Existem duas facções. A primeira facção é a facção do Centrão, supostamente coordenada por Ricardo Barros. E a outra facção é a facção dos coronéis, dos militares. Essa facção liderada pelo Coronel Elcio Ramos. Todo mundo que vai na CPI fala o nome do Coronel Elcio Ramos. Hoje a depoente também falou. Tudo era concentrado na Secretaria do Ministério. A Secretaria do Ministério estava a cargo do Elcio Franco. Tanto é que o Elcio Franco e o Eduardo Pazuello tentaram exonerar o Roberto Dias. Mas o Roberto Dias não foi exonerado porque ele tinha costa larga. Ele foi nomeado pelo Ricardo Barros. Ricardo Barros aliado do governo, por isso ele não caiu. Ele permaneceu. Só que depois quando teve toda aquela denúncia ele acabou saindo. Mas ele fez esse dossiê e foi preso por conta desse dossiê que a CPI queria ter esse dossiê em mãos. E agora a CPI tem. O que vai sair daí nós não sabemos. Não temos a repercussão ainda. Mas há um desespero enorme. Enorme. Tanto é que ontem à noite o David Alcolumbre, o Davi Alcolumbre, não tem D, o Davi Alcolumbre que foi presidente do Senado e está sumido. Está sumido. Ele rapidamente tentou ali mexer os pauzinhos para mudar a decisão que aconteceu com a prisão do Roberto Dias. Porque o Roberto Dias foi nomeado lá também por um apadrinhado político do Democratas. Então há uma relação do Roberto Dias com o DEM. Com o DEM do Pacheco. Olha que situação que começa a ficar complicada. E agora tem esse dossiê na mão da CPI, na mão do Omar, porque ele já chegou e ainda não foi analisado. Ainda não foi. E não foi vazado. Olha que situação e vai complicar o governo. Porque vai implodir as duas facções do Ministério da Saúde. E olhem só. A facção do Centrão, do Ricardo Barros, Ricardo Barros é líder do governo. E o Bolsonaro quis protegê-lo. Por quê? E a outra facção é dos militares. O Elcio Franco é o número dois do Ministério. Era o número dois. O Ministério da Saúde não tinha ministro, porque o Pazuello nunca foi ministro. O ministro era Bolsonaro. Muito complicado. Muito complicado. E o depoimento da CPI de hoje reforçou justamente esse ponto. Elcio Franco era o grande manda-chuva. Todos os problemas do Ministério da Saúde passavam por ele. Por ele. Ele comprava vacina. Ele negociava. Ele tomava as decisões. Qual vacina vai aplicar. Quando não vai. O que vai comprar. O que não vai. Olha que situação complicada. E ele foi lá e se pôs o de santo. Tá sendo investigado. Vai voltar pra depor. Vai voltar a depor. E nós queremos saber o que tem nesse dossiê. Ah, quando isso começar a vazar, quando isso começar a vazar, a situação vai feder. Vocês viram o Tropa de Elite lá? Que é aquele que tá fazendo agora. Eu esqueci o nome do ator. Que ele tá fazendo o Walter Dávila. Fantástico. Na escolinha do professor Remo Nova. A situação vai feder. E ele usa todos os R's. Por que vai? Porque já tá. Tá tão complicada que as Forças Armadas saíram atacando a CPI sem qualquer tipo de sentido. Porque foi muito clara a posição do senador Omar Aziz. Existe uma parcela que está envergonhando as Forças Armadas. Omar Aziz sai em defesa das Forças Armadas. Agora as Forças Armadas atacam a CPI. Por quê? Porque Bolsonaro mandou, Bolsonaro solicitou que o exército, que a alta cúpula das Forças Armadas reagisse a CPI por conta da prisão. Por isso. E as Forças Armadas reagiram. Mas o tiro saiu pela culatra porque ficou patético. E eles não podem voltar atrás, claro. Não podem voltar. Se voltar atrás vai ficar mais ridículo ainda. Se descredibilizaram ainda mais. Se associaram ainda mais a um governo genocida que cometeu o crime contra a humanidade. Cada dia que passa as provas começam a aumentar. E Bolsonaro vai ser julgado no Tribunal Penal Internacional. A CPI já teve uma prisão. Eu falei. Não, nós não temos 500 mil mortos sem ter uma punição. Já foi preso. Começou a mentir e foi preso. Outros serão presos. Elcio Franco tá ó. Abre o olho, hein. E o Bolsonaro depois que perder a eleição em 2022. E tudo indica que perderá. Tudo indica que perderá. Porque a bússola política nacional que é o Gilberto Kassab. Já tá falando que impeachment é inevitável. Vai ser aberto um processo de impeachment contra o Bolsonaro. Isso tá na cara. Kassab não vai apoiar o Bolsonaro. O Kassab tá louco pra apoiar o Rodrigo Pacheco. Tá tentando trazer o Pacheco para o PSD. Para que ele seja a terceira via. Mas o Pacheco é meio covardão. Aí fica complicado. Mas o Kassab já tá apontando um rumo. E se Bolsonaro não ganhar a eleição. Qual vai ser o respaldo político que ele terá. Para evitar um Tribunal Internacional. Nenhum. Ah, mas até o ano que vem tem tempo. Com toda certeza. Mas hoje saiu o Datafolha. Fazia tempo que nós não tínhamos o Datafolha. Dois meses. A cada dois meses tem um. Não saiu, pelo menos até o momento da gravação desse vídeo. Qualquer tipo de intenção de voto para 2022. Tá bom? O Datafolha, com toda certeza, fez essa pesquisa. Com toda certeza. Mas o Datafolha, geralmente, ele solta fracionado as informações. E as informações que nós tivemos hoje foram as informações de aprovação. A desaprovação do governo é recorde. Passa nos 54%. Passou. A aprovação se manteve ali nos 24%. O que é compatível com os outros institutos. Mostrando essa tendência do Bolsonaro na casa dos 24%. Baixo. Abaixo dos 30%. O Datafolha, então, confirmou aquilo que já estava sendo apresentado por outros institutos de pesquisa. Bolsonaro tem 24% de aprovação. Isso mostra que, possivelmente, ele vai ter isso no primeiro turno em 2022. No segundo turno, talvez ele vá ali para a casa dos 30%, como as outras pesquisas estão mostrando. Então, nesse momento, pessoal, as coisas estão ficando difíceis para o presidente da República. E tem mais problemas ainda. Porque ele começa a ser associado à corrupção. Ele começa a ser mais fortemente associado ao crime contra a humanidade. E agora não é uma questão de ter adotado uma estratégia, uma política pública equivocada. Teve corrupção. E a população entende corrupção. A população sabe, se interessa pela corrupção. Porque uma parcela considerável da população só vê política como combate, enfrentamento à corrupção, como honestos e desonestos. Então, isso tende a prejudicar ainda mais o presidente da República. Atrelado a isso, tem a inflação. Que está pegando. Gás de cozinha está pegando. Combustível está pegando. Carne está pegando. Pão está pegando. Dólar a 5,20. Isso corrói o poder de compra da população. A população brasileira perdeu um pouco. Porque muitos que estão hoje, a geração, geração X, não vivenciou o período de hiperinflação. Mas a inflação, assim como a ditadura militar, é um fantasma que nós temos. Toda vez que começa a falar inflação, 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 cai a aprovação do governo. Como que ele vai sair dessa? Vai chamar os militares para ficarem gritando, tentando fazer ameaças? Não vão conseguir. Não vão conseguir. Esse jogo de cena de Bolsonaro, ou melhor, jogo de sombra, que nós falamos aqui diariamente, não vai cair mais. Porque a população está percebendo. Essa estratégia está ficando uma estratégia demodê. E nas palavras dos jovens da geração Z, está ficando cringe. Cringe. Você é cringe, Bolsonaro. Cringe. E nem para fazer notícia falsa, prestou. Porque o que fizeram com o Randolfo Rodrigues hoje, foi um negócio, assim, patético. O nível de notícia falsa, que representa o desespero de Bolsonaro. Ah, e vem CPI da rachadinha, hein? Eu estou muito ansioso para escutar os parentes da segunda esposa do Bolsonaro. Vamos esperar. Enquanto a gente espera, você se inscreve no canal, clique no botão Torne-se Membro, veja quais são as vantagens. São vídeos especiais. O vídeo de hoje vai ser sobre Fernando Collor de Mello. Vou explicar para você tudo sobre o Fiat Elba. E temos muitos outros assuntos. E temos também exclusividades, como os emojis. Mas, clique aí, veja tudo o que você pode em R$ 1,99 por mês. O governo está derretendo. Muito ameaçado. E aí E aí E aí